Música Não se encontra em qualquer lugar O cenário é daqueles que fazem a gente se perguntar De onde veio essa beleza? E a resposta não é tão óbvia assim A natureza, claro, é a grande responsável Mas em Capitão Leone das Marques, na região de Cascavel O homem deu uma mãozinha Música O lago de 130 quilômetros quadrados Faz parte do complexo da usina Governador José Richa Foi formado depois que o curso de um dos rios mais importantes do estado O Iguaçu, foi alterado para a construção da hidrelétrica A usina é conhecida como Salto Caxias E as águas que geram energia Também atraem cada vez mais gente à região Música A construção começou em 1995 E levou quatro anos para ser concluída O resultado é uma barragem de mais de um quilômetro de comprimento E 67 metros de altura Um gigante de concreto No meio do azul e do verde do oeste paranaense Música A gente está bem em cima da barragem da usina de Salto Caxias E uma coisa bem interessante É que além dela ter sido construída Para formar o reservatório da hidrelétrica Ela também liga duas regiões aqui do estado A região oeste, o Capitão Leone das Marques Para o sudoeste, em Nova Prato do Iguaçu É porque bem aqui passa uma rodovia Música A usina Salto Caxias é da companhia paranaense de energia A Copel E tem potencial para gerar 1240 megawatts É o suficiente para abastecer 4 milhões de pessoas Nossa visita pela construção Foi acompanhada pelo Diego Que é engenheiro mecânico A usina, o governador José Richa É considerada uma usina de grande porte Porque sozinha ela poderia ser praticamente 40% do Paraná inteiro A quantidade de concreto utilizada nessa usina Poderia fazer 5 maracanãs E também a quantidade de aço utilizada nessa usina aqui Poderia construir 3 torre eipos Então é para você ter ideia da dimensão Da construção aqui desse empreendimento Em cada um desses tubos passam por segundo mais de 500 mil litros de água Toda a eletricidade produzida depende apenas da força da água A água ela entra, ela vem pelo reservatório Daí ela entra no conduto forçado direcionando para cada uma das turbinas Que faz girar a turbina Que faz girar também um eixo do gerador E que daí a água é direcionada para a parte dos antes do rio Daí esse giro da unidade geradora Transforma então energia mecânica em energia elétrica Desse ponto aqui da usina a gente consegue ver a parte final Das unidades geradoras de energia Por aqui são 4 E cada uma delas tem capacidade para gerar energia Para aproximadamente 1 milhão de pessoas Isso num consumo médio diário Mas a gente percebe que a última parte lá A última unidade geradora Ela está hoje cercada por cones É porque ela está passando por uma manutenção Que leva em média 6 semanas E são cerca de 30 a 40 pessoas envolvidas nesse serviço Todo ano a gente faz uma manutenção Uma grande manutenção em uma unidade geradora É como se fosse uma manutenção de carro A cada tempo você tem que verificar o seu carro Aqui a cada ano a gente verifica uma unidade geradora Para verificar os ajustes, as folgas, as inspeções gerais Por isso que é feita essa manutenção a cada tempo E aí nesse tempo que ela fica parada Obviamente ela não vai produzir energia, é isso? Exatamente, ela fica um período de 5 a 6 semanas Sem gerar energia Mas que depois compensa Porque daí qualquer manutenção corretiva Ficaria muito mais tempo parada Salto Caxias é a primeira hidrelétrica do Brasil A seguir um plano de impacto ambiental E em geral esses impactos provocados pela construção de uma usina São bem grandes Por isso é preciso pensar em formas eficientes de compensação As famílias que são realocadas No caso de Capitão Leone das Marques Além dos royalties pagos pela Copel ao município A ideia era promover desenvolvimento Por meio do turismo e da expansão imobiliária 600 famílias de 8 cidades foram retiradas da área Que seria inundada Após a construção da barragem Uma delas é a do Valtemiro O seu Didi Ele veio do norte do Paraná Em meados de 1980 Comprou uma propriedade rural Em Capitão Leone das Marques E menos de 10 anos depois Teve que sair do local A casa da mãe dele ainda está de pé No mesmo lugar Como a antiga propriedade do seu Didi Não seria totalmente alagada A casa serviu de base para os trabalhadores da usina Olha cara, isso aí foi muito barulho No começo E com... Sim Começou o movimento E daí é assim que começou ali No que a gente já fez o acerto com ele O sargento já deixou a propriedade para eles Entregou para eles Inicialmente o senhor não queria sair daqui Não De boa vontade não é E foi muito obrigado Algumas árvores frutíferas Ainda estão do mesmo jeito Que o seu Didi deixou Na época em que saiu da propriedade Olha lá a altura que ela está Essa ali foi o senhor que plantou Foi nós que plantamos Tiriguela Chegou a comer dela? Sim Isso aí é rápido Está até hoje Está até hoje Apesar dessa área aqui onde eu estou não ter sido alagada Ela também fez parte da desapropriação para a construção da usina de Salto Caxias É porque todo esse ponto aqui depois da cerca Foi onde funcionou o canteiro de obras para a construção Tinha movimentação de operários Almoxarifado Tinha refeitório Mas antes disso tudo aqui Funcionava uma comunidade com pelo menos 20 famílias Conhecida como Linha Ajuricaba Tinha comércio Tinha escola E até uma igreja Inclusive a construção Ainda está por aqui Só que por causa da falta de movimentação Dessas pessoas que moravam por aqui A igreja com o tempo Também acabou abandonada A igreja foi bastante frequentada pela família do seu Didi Que criava gado e plantava algodão Dos 50 ao que eles que tinha 15 ficaram alagados O restante virou canteiro de obras Com a indenização O agricultor comprou outras propriedades no município Numa delas Ele construiu a casa onde mora até hoje com a família Foi fácil fazer essa transição? Não Não tem que sair de uma área e ir pra outra Você começar a construir tudo de novo Tudo aquilo que você tinha Você tem que fazer tudo de novo Fora as amizades que você tem no lugar O temor de remoer alguma mágoa No entanto Dá espaço à alegria de ter essa vista Praticamente do quintal de casa Ao longo dos últimos anos Seu Didi ganhou muitos vizinhos Gente que vem de diferentes cidades da região Pra fugir da rotina corrida Olha, aqui a gente esquece do mundo Dos problemas e das coisas, né? Então aqui é um lugar onde a gente deixa Os problemas de lado e onde a gente vem se desligar O sul que entupica é dizer água grande Um dos rios mais importantes do estado Que proporciona lazer e admiração Pra muito além das cataratas O quintal do seu Didi Agricultor que teve parte das terras alagadas Pela construção da usina Salto Caxias Em Capitão Leone das Marques Agora é isca pra turista Quem se depara com essa vista Chega a se emocionar Mas até que a região começasse a experimentar Os benefícios do turismo Foi preciso planejamento E paciência No período de construção da usina O município de Capitão Leone das Marques Ficou movimentado com o vai e vem dos operários Mas assim que a hidrelétrica ficou pronta Os trabalhadores foram embora E a economia esfriou Ficou um período que não houve um desenvolvimento Até que a gente pudesse entender O que estava acontecendo, né? A economia retroagiu Em função de que os trabalhadores E os funcionários da obra foram embora Mas agora estamos retomando, né? Nós temos esse espaço aqui Que é um espaço que está gerando tributos E a gente acredita também Que o município precisa investir ainda mais E nós sabemos que nesse longo processo Que vamos ter pós-pandemia O turismo em áreas abertas O turismo que considera o meio ambiente Vai crescer ainda mais E nós estamos dispostos sim A dar o possível ao município Para os investidores E para as pessoas que queiram vir se instalar E ter empreendimentos Aqui no nosso município Foi aí que o turismo entrou em cena Com as cidades que tiveram áreas alagadas Atraindo cada vez mais visitantes Uma tarefa que foi facilitada Pelo cenário à disposição A expansão imobiliária veio junto A exploração do turismo trouxe não só moradores Como também gente interessada em investir Inclusive a gente já revisou o plano diretor do município Para contemplar essa expansão urbana Aumentou sim as demandas imobiliárias Tem aumentado constantemente E nós estamos preocupados Em construir uma legislação Que seja acessível E que respeite as normas Contidas no plano diretor E no estatuto das cidades Que a gente possa receber pessoas Receber empreendimentos Respeitar o meio ambiente E gerar renda e economia Para os nossos munícipes Dá para imaginar Que esse lugar é aqui Pertinho da gente No interior do estado A possibilidade de construir Casas de alto padrão À beira do lago Atraiu também muitos investidores Sempre gostei da parte de água Qualidade de vida Então a gente já Sempre esteve de olho Nas áreas aqui na beira do Alagato Então a gente optou Em fazer um condomínio fechado Aqui para trazer o público Das cidades da redondeza Para o condomínio fechado Nós estamos aqui Mais de 10 anos Aqui na região Mas nesses dois, três últimos anos Após a pandemia Deu para ver que o pessoal Começou a dar uma freada E o lado de vida Que é o que a gente traz aqui Então o pessoal começou A investir bastante Nessa parte de lazer Uma das formas de explorar As belezas da região É navegando pelo Rio Iguaçu A prática fez com que Os investimentos se diversificassem Além da construção das casas A venda de embarcações E de motos aquáticas Tem mantido a economia aquecida Para entender por que Tanta gente tem procurado a região Entramos num passeio Pelo Alagado do Rio Iguaçu O Daniel Que trabalha com a venda de embarcações E faz parte de um clube náutico Foi nosso guia Nós saímos de Nova Prata do Iguaçu Mas durante o percurso Passamos por várias cidades Ao longo do lago Do lado de cá Pertence a Boa Vista Aparecida Do lado direito Aqui pertence A Nova Prata do Iguaçu Nosso lago Tem aproximadamente 55 a 60 condomínios Homologados E você trabalha Nesse ramo mesmo De embarcações Tem percebido Que tem crescido Também a procura A gente trabalha No ramo já Há 35 anos De geração para geração Nos últimos anos Teve um crescimento Bem significante No nosso lago E essa região aqui É propícia Para esse tipo de lazer Com certeza Com certeza Aqui é o nosso paraíso Na esquina de casa Agora a gente vai fazer um passeio Explica um pouquinho Para a gente O que é esse passeio O que a gente vai encontrar Por aqui Tem prainhas também Muita gente aproveita Lá nas prainhas Nós temos um jet club Então a gente faz Pelo menos Um ou dois passeios mensais E sempre a gente vai mudando As rotas Hoje a gente vai entrar Num rio Que é fluente do Iguaçu Chama-se o rio Jaracachá Vamos passar por duas prainhas Até chegar lá Também as balsas Que cortam os municípios Vamos embora Vamos para o passeio E vai começar agora Beleza Vamos lá então O nosso passeio Foi acompanhado Por vários integrantes Do clube náutico De lanchas Ou de jet skis A diversão dessa turma É aproveitar Tudo o que a natureza Proporciona O André é médico Em Cascavel Durante a semana Vive uma rotina Estressante Entre clínicas E hospitais Há mais de cinco anos Descobriu os encantos Do alagado Agora Sempre que pode Vem pra cá Eu estou na linha de frente Inclusive Na luta Contra o covid Já dois anos E realmente é um trabalho Bastante estressante A gente passou por momentos Assim Muito complicados Passamos por muita perda Por muita tristeza Muitas famílias Que infelizmente Acabaram perdendo Seus entes queridos E com certeza Estar aqui É uma forma De também Poder desestressar E poder Começar de novo Uma nova semana Mais revigorada Esse pessoal É de Francisco Beltrão Eles encontraram No alagado Um lugar pra curtir A família Fazer amigos E apreciar Cada vez mais A natureza Faz quatro anos Que nós temos a casa Né Mario E a gente veio justamente Porque lá não tem Essa Essa natureza Esses negócios Que tem aqui É uma forma De a gente ficar Em contato Com a natureza A gente fica mais Em família Né Agora E é uma forma De você Sair do dia a dia Tumultuado Daquele dia a dia Puxado Que a gente tem Pra ficar mais Em contato Com a natureza Descansar É bem legal A gente faz Bastante passeio Também por aqui Esse ponto aqui Chama bastante atenção De quem passa No alagado Aqui do Rio Iguaçu Porque tem essa construção Ela era uma escola Antigamente Mas depois Da construção Da barragem Ela ficou desse jeito Parcialmente submersa A antiga escola Não é o único ponto No entorno do lago Onde é possível Ver os reflexos Da construção Da usina Esse ponto aqui É onde os operários Retiravam as pedras Pra construção Da usina Por isso ficou formado Todo esse paredão É um lugar muito bonito E com o calor Que faz aqui Na região de Capitão Leone das Marques Muita gente Vende o barco Pra aproveitar A beleza E claro Também pra se refrescar O local Fica bem pertinho Da praia O espetáculo É um lugar estratégico Em dias movimentados Muitos pilotos De barcos Aproveitam o paredão Pra ancorar As embarcações Na sombra É um ponto de descanso Que com essa vista Vale cada segundo E por falar em embarcações Algumas não são nada modestas Essa tem de tudo Essa embarcação Que a gente tá É pra 24 pessoas Então acomoda Uma família bem grande Ela tem a chopeira Lembrando que quem tá pilotando Não pode beber Só os convidados Tem a pia Aqui também Ela tem uma churrasqueira Uma churrasqueira americana E aqui uma boca De fogão adicional Com tanto conforto Dá pra entender Porque cada vez mais gente Tem investido Nas áreas alagadas Da usina de Salto Caxias Pra quem não tem casa Nem barco É possível alugar um imóvel Ou mesmo embarcações Em muitos desses pontos Seja pra curtir a tranquilidade Que o Rio Iguaçu proporciona Ou pra reunir os amigos Nas prainhas e nos condomínios À beira do lago Passear por essa região É mesmo um privilégio É mais um pedacinho Do paraíso Que fica no nosso Paraná Que fica no nosso Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti